Andressa de Faveri Uratti, é uma figura brasileira, que transitou por diferentes papéis na mídia, incluindo modelo, apresentadora e profissional do entretenimento para adultos. Sua incursão no cenário artístico teve início em 2011, quando ela ingressou como assistente de palco no programa Legendários da Rede Record. Posteriormente, Andressa também se envolveu como dançarina ao lado do cantor latino. Sua trajetória na mídia é caracterizada por uma dimensão.